E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um jeito comprando as caixas da Liga Estelar, né? São as caixas da Liga Estelar que quem jogou ali ganha a chance de comprá-las com o Star Points. Tô com quase 500 mil Star Points, surpreendamente, né? Não vou dar spoiler sobre a série da Liga Estelar, mas tá aqui, a Liga Estelar já acabou. Mas eu tava vendo muito vídeo gravado. Aqui, é pra ser aqui. Mas não vou mostrar, se eu clicar aqui vai dar pra ser feio. Ah, não, dá não. Enfim, a posição que eu fiquei, a série já arrumou de uma manta, eu vou pegar as coisas aqui, a reação da graça. Achei muito, a reação. Putz, o robô foguete é bom, é isso, velho. Enfim, o foco não é esse, é esse sim, eu perco, ai, liberei, né? Pelo menos isso. E lá vamos nós, começar com as caixas grandes, uma caixa grande. Quatro coisas, moeda, sucata, ponto de poder de Lola, ponto de poder de Nani, e ponto de poder de 8 bits. Não veio muito de nada, eu pensei, ah, é só uma de cada. Três coisas? Ah, vai dar pra me escolher, eu acho, as fichas, né? 102 fichas, eu vou escolher um Brawler. Acho que eu vou botar provavelmente no Grom, de cheiro de 10, logo. Só que eu tô vendo isso, não ganhei nada. Vamos pra outra conta. Acho que tem mais alguma coisa grátis, ó, tá isso aqui, aplicador de ficha. Eu tô com conta, só um toque. É muito barulho aqui também, ó. De novo, mas eu não vou abrir agora. Se eu não vou, eu vou junto, ó. Gostar, trocar de conta. Vou entrar na minha secundária, né? Acho que eu tenho 1500, mas 500. Acho que eu tô nele pra comprar. A minha secundária, eu joguei em live, quem não assistiu. O vídeo vai estar no card. O vídeo vai estar no card pra vocês assistirem. Ai, que lindo. Olha o teu na minha conta. Nada a ver, tô fazendo isso. Enfim, né? Ganhei de graça. É... Então, 6500 Star Points aqui. Peguei ouro nela ainda, no último dia. Brock, Rosa e Daina. Comprou a Vega Cancha, veio com as duas coisas. 7, não fazem boneco. Não sei, velocidade é pra onde é esse. El Primo. Gay, eu acho que eu vou pro meu gay. O gay é muito bom. Não veio com boneco. Não veio muita ficha. Muita ficha da pena, velho. É isso. O vídeo aqui terminou, não tem o que fazer. Deixa o like, se inscreve. Se você gosta de vida, assim, toda temporada de Brawl Palace eu vou fazer. Vou juntar o meu Brawl Palace nas duas contas. Na verdade, não sei. Acho que eu vou comprar só na primária, porque a secundária eu cumpri, porque apareceu uma promoção. Eu falo que tava pouco, mas agora tá com o Poker Gê. Mas a secundária, eu jogo bem pouco. Olha o troféu que eu tenho. Deixa eu ver como é que tá. Eu jogo mais nela. Eu queria... Oxi, a porta tá aberta. Eu queria mais, sei lá, pra jogar a coisa, né? A liga de clubes. E... As coisas, né? Tipo assim, ficar jogando mais contra o... Tentar jogar contra o boneco. Tava pensando em começar a roupa a minha pipe e focar na pipe nele, nessa conta. Tipo assim, tanto o... Liga Estelar quanto a coisa. É... Letter. De troféu. Pra treinar a minha pipe e tal. Enfim, né? Tá aí o vídeo. Três minutinhos só. Teu. Deu. Eu vou postar a Jorge. Vou postar. Ele no dia 20... No dia 4. Acho que de 10 horas já eu posto. Acho que eu vou postar o pulo aqui no celular mesmo. É nóis. Deixa o like. Se inscreve. E... Vamos ver os outros vídeos. Acho que hoje vai ter dois vídeos. Três quatro. Vou tentar botar o episódio oito. Porque tá desorganizado. Os episódios da Liga Estelar. Eu... Tipo assim, não... Eu não colocava já os nomes deles no próprio vídeo. Eu tô tendo que organizar e achar. Porque eu jogo... Eu tô com dois celulares. Aí eu jogo nos dois. Eu gravo nos dois. Aí tipo assim, tá um pouco desorganizado. Eu vou ter que organizar isso. E vou... É... Eu vou postar. Vai ser naquele pique. É... Um por dia. Mas às vezes dois. Porque se pegar 100 views. No mesmo dia eu já boto. Se não tiver, é o culpado também. É isso. Valeu. Deixa o like. Deixa o like. Valeu. Com vocês. Com vocês.